Todos os dias nos deparamos com situações ligadas à agressão ou violência contra as hungueiras. Estas mulheres batalhadoras, que mesmo com o sol ardente da cidade capital, levam as suas bacias na cabeça com o objetivo de levar o sustento aos seus filhos. O drama desta mulher de nome Tereza Antônio, que vocês vão conhecer agora, começou no dia 28 de novembro de 2018, quando a mesma fazia o percurso a pé, Roque Santeiro com marca de Luanda, vendendo bolinhos, quando uma viatura saiu da estrada e a recolheu do passeio. Desde aquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Aconteceu um acidente, uma senhora chamou a dona Paula, aqui na retunda do Roque. Já está há dois anos. Já está há dois anos. Ele disse, assinou lá na escada, que vai assumir tudo até o dia da minha recuperação. E já não está assumindo nada, nem no hospital me leva, nem no consumo não consegue me dar. Desde então, Tereza tem vivido situações dramáticas. Segundo ela, liga para a senhora e o esposo e ninguém atende. Situação que deixa a mãe de cinco filhos desolada. Quando eu ligo para ele, a telefone chama, já não responde mais. Diz, vai assumir até o dia da minha recuperação. Agora já nem assume, nem no hospital me leva. Uma vez, deu uma recaída aqui em casa. Ligamos para ele para ele vir me buscar. Assim que ele veio me buscar, me levou no hospital dos Quantos. No hospital dos Quantos, fez lá a consulta. As doutoras me tiraram a chapa. Assim que eles tiraram a chapa para mim, me viram nessa perna. Dizem que tem dois ferros aqui nessa perna, que está sempre a inflamar. Esse dois ferros tem que sair daí, que ia até passar tempo. E aqui também, nesse joelho aqui, tenho que operar de novo, porque o doutor não operou bem. E aqui também, a parte do osso está assim. Outro, em cima do outro, está apodrecendo. Essa senhora nos levou no hospital. Então, a perna sem apodrecendo. Você vai me cortar a perna lá no fórum, eu estou lá no Américo. Tem que levar essa senhora rápido mesmo, rápido. Ele respondeu sim, 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 sim. Depois estou aqui, me deixou, por assim, até assim. Quando eu ligo para ele, não atende. Ligo para ele, porque amanhã, 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 hoje, hoje, amanhã, amanhã. Como consequência do atropelamento, Teresa fraturou duas vezes a perna esquerda e uma vez a perna direita, que têm dado muitas dores e não a deixam dormir, nem de continuar a praticar as suas atividades comerciais. Deu aqui a semana entrepassada, falou, porque eu já não sou obrigada a assumir, porque a pessoa, se for para... Eu não sou obrigada a assumir, eu só tenho que levar no hospital para te curar. O que eu quero? Eu sei que ele me leva assim. Já não quero ir no hospital, me dar sustento. Então, também, toda ficar assim com a minha fome. O que eu quero é que ele me leva assim no hospital, para me operar se essas pernas, eu não consigo ficar de pé, não consigo andar. E a perna está apodecendo. Me dá muita dor, a noite não apanha o sono. Desde o dia do atropelamento, foi acordado que se daria a Dona Teresa um valor monetário de 30 mil quanzas. Mas, de lá para cá, segundo a vítima, apenas recebeu 30 mil quanzas, uma única vez. Que ficou na escola dele, mas sumi até o dia da minha recuperação. Está aí o documento lá dentro. Assume quem que ela come? Assume, me leva no hospital e o mensal, no fim do mês, mensal, eu não sei. 30 mil quanzas por mês, mas já não faz isso. Passados quase dois anos, a história por parte dos acusados mudou totalmente, acusando a Dona Teresa de ter sido culpada do acidente que quase lhe tirou a vida e deixando sequelas graves nas duas pernas. Eu não posso assumir, porque eu não sou obrigatória a assumir. O que eu quero assumir é só te levar no hospital, para você te particular. Porque eu não sou obrigatória a assumir, porque muita gente, às vezes, elas tiram na estrada, quando estão a sofrer, para lhes assumir. Ou não se atirar na estrada. Aqui, existe uma pessoa que está passando o carro, se atira na estrada, para lhe pancar, para lhe assumir. Se tiver a sofrer, eu prefiro desungar água fresca ou bolinho, da forma que a mulher me encontrou a zungar, diga que eu só te amo, será para mim sofrer. Da forma que eu estou com as duas pernas partidas. Se você atira, não será para mim sofrer, para você me assumir, assim é como? Eu que estou a sentir aquela dor. Ah, porque então, estou aí, dia X, vou vir te buscar para levar no hospital até hoje. Pessoa lhe liga, amanhã, amanhã. Pessoa liga o telefone, desliga. Não atende mais o telefone. De recordar que na altura do acidente, Teresa Antônio encontrava-se em estado de gestação de quatro meses e, consequentemente, perdeu o bebê. Fiquei lá sete meses no Espírito Américo Boa Vida. Eu, como eu estava com subida, de quatro meses, fiquei lá até oito meses e tal. Quando era para ter o bebê, quando me fizeram me fazer a ocografia, o bebê faleceu na barriga. Faleceu, porque eu só ficava assim, não conseguia se mover. Quando me fizeram a ocografia, então, falando que o bebê faleceu na barriga, me levam no meio mucoso. Na Lucrecia Pai, eu não me fizeram cesareana, eu não me tiraram o bebê. Lá no Espírito Américo Boa Vida, não conseguia ficar lá só durante três dias. Me deram a nota para vir. Me levaram de novo aqui no hospital no Américo, porque as operações não tinham acabado. Ela veio de me levar no Américo, veio comigo aqui direito em casa. Fiquei aqui em casa até hoje. Nunca me levou no hospital. Eu nunca, assim, eu só falei com ele pelo telefone, eu não conheço a cara dele, não conheço como é que ela é, não conheço magro ou gorda, o que, não sei. Eu só vejo o maio dele e ela nunca viu a cara dele. Segundo a vítima, de uns tempos para cá, o filho, o mais velho, tem ido à esquadra de polícia do Sambizanga, onde foi efetuada a queixa, a fim de obter alguma informação sobre o caso, mas sem sucessos. Quando o meu filho veio lá na escola, disseram que o processo de lá já perdeu, já perdeu muito tempo o processo de lá. Agora não sei se eles foram lá, reteram o processo, não sei. A única ajuda que ela pede neste momento é que o casal cumpra um comprometido que era de ajudar, dar assistência médica e medicamentosa até ela ficar melhor. O que eu ia ajudar é que ele me leva só no hospital e me operar, para me andar, para me conseguir procurar para onde cada dia, para o filho da forma que eu procurava. Dona Paula, que conduzia a viatura, sabe-se que a técnica do Ministério da Saúde não tem dado as caras para a resolução do problema. Familiares alegam que ela encontra-se doente e que não tem saído de casa. Quando eu vou matar a senhora, eu nunca fui lá, só fui lá uma vez. Quando fui lá uma vez, já sei onde ele encontrou, eu não vejo a cara da senhora, só fica lá dentro no quarto, falando que ele não pode sair fora, porque ele está meio doente, não sei se sofrer daqui ou daqui, não sei. Então, senhora, o irmão dele disse, vai só, quando a menina acordou, então vou conversar com a menina e vamos ir lá te buscar, para nos levar no hospital até hoje, já está três meses. O que eu ia ajudar é que ele me levasse no hospital e me operasse, para me andar, para me conseguir procurar para onde cada dia, para o filho da forma que eu procurava. Em condições precárias de sobrevivência, Dona Teresa sonha em voltar à vida normal, pede ajuda à sociedade em geral, tanto que para se alimentar, depende da bancada de galetes que faz na porta de casa para sustentar os seus filhos. Estão sendo muito difíceis, se eu não faço galetes aí na porta, está mal, o filho passa uma fome, até as três crianças que choram muito, que são mais pequenas, eles evacuam na minha irmã, se eu estamos aqui com as mães velhas, hoje temos, não comemos, hoje não temos, ficamos mesmo assim. O que é o moço, o que é o que é que eles me ajudaram em se reabilitar a minha casa, não temos nada aí dentro, nem até a cadeira de sentar, essa cadeira me deu na vizinha, também começou a sentar, eu quando sento, para me banhar só tenho que sentar aqui na na cadeira de banha, nós conseguimos andar até ficar de perto na cadeira de banha. Me ajude, um segundo, por favor. Me ajude, um segundo, por favor. Me ajude, um segundo, por favor. Me ajude, um segundo, por favor.